A gente acorda, o vizinho já tá na porta pra tomar café, ó E a gente já tava fazendo um cafezinho aqui José Wilson tá olhando aqui um negócio aqui pra ver se tá funcionando, se não tá Que nós estamos sem energia Já era, hein? Zú, zú Não, tá sumindo, tá? Vamos esperar, vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um dia Primeiro vamos tomar café, né? Ficar forte, né? Convidados pra tomar café, hein? Pode sentar aí, que já vamos pegar as cadeiras, tá bom? Aqui, ó, já sentei, ó Ah, não, aí não, né? Vou arrumar a cadeira pra nós, peraí, peraí E nós amanhecemos aqui em Caraguá numa ventaninha Tivemos que fechar o todo um pouco, pensei que o carro ia virar Mas tudo bem, agora tá sem bastante vento ainda Mas tá bem melhor do que de manhã cedo A gente já tomou café com o ok na estrada Vieram aqui nos visitar logo cedo, foi muito gostoso Uma rodada com você por aqui pra você ver como que tá as coisas, tá bom? Bora lá? Aí, ó Desculpa aí se tiver vento, tá, gente? Mas, ó, aqui tá a galera do ok E todos esses amigos Toda hora tá chegando um aqui Muito gostoso Muito bom Olha lá, que belezinha O mar tá bem aqui, ó Tá vendo? E nós estamos aqui Tiver ventando aí, depois eu vou ter que editar, tá bom? Por causa do barulhão Mas, ó, tem bastante carro já Gente, ontem à noite tivemos um show maravilhoso com o Catraca Quem conhece, que viaja aí, que de vez em quando tem a oportunidade de ver o show Cara, é muito bom, muito bom mesmo É o terceiro show dele que a gente participa E a gente gostou bastante Nossos amigos que estão aqui junto com a gente Com os Titanos Eles estão com o carro deles lá embaixo Só que eles estão trabalhando Foram trabalhar e daqui a pouco estão aqui Certo? E estamos aí E a gente vai mostrando devagarzinho como que tá por aqui, tá bom? Olha aí um carro aqui Parecendo aquele carro do Scooby-Doo Lembra, gente? O carro do Scooby-Doo O carro do Scooby-Doo Gente do céu Olha isso aqui Gente É nada Ô, moça, desculpa aí, pia Ó, moça, desculpa aí Ó, moça, desculpa aí Ó Ele entra como caminhão? Ele entra como caminhão? Gente do céu Gente do céu Oi, amor Oi, amor Oi, amor Ela quer carinho de todo mundo Falou molinho com ela Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Nós estamos aqui do projeto Superando Limitações Ai, que belezinha Eu sou cadeirante Eu sou cadeirante Minha mulher é surda E nós montamos nosso motorhome pra passear E vocês mesmo montaram? E foi uma luta Eu comprei o carro Eu fiz tudo Nunca tinha feito É mesmo? Olhei e fui feito Tá na hora Então vamos ver? Vamos lá Tá vendo? Esse balcãozinho ele vira pra cá Vira uma mesinha Aqui, esse aqui? É, aqui ó Essa tampa aqui Aqui eu levanto Certo Vira e... Ah, legal Tá vendo? Isso aqui chama força de vontade E o detalhe Sem gastar muito Ah, isso é importante O cara queria cinco pau pra fazer minha cama Eu gastei duzentos reais e fiz a cama Tá vendo? E... Que carro que é esse aqui? Isso é uma Trafic 98 Gás e gasolina E anda igual um carro novo Ai Detalhe, viu? É documentada com a motocasa E você falou assim Eu vou fazer Três meses trabalhando E tá aí E a gente viaja direto Duas vezes por mês a gente tá passeando Cadê a esposa? Tá aí? Ela foi lá no sorteio Acho que é nove e meia, né? É, ela foi por papazinho Ah, foi lá, né? Ah Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Raul Olha que nome Raul Nome forte A van chama Capebinha Ah, é? Motorhome Capebinha Superando limitações Youtube, TikTok Tá aí no Facebook É lá Segue a galera lá, tá? Todo o processo que nós fechamos pra montar Tá lá Como é que nós montamos Brigamos demais Brigamos? Mas por que brigamos? Brigou você e a esposa? É, porque eu quero de um jeito Ela quer do outro E eu vou fazer ela Eu pra mim Minha mobilidade é muito reduzida Pra eu pegar uma chave aqui atrás Eu tenho que tirar Ah E ela é surda Eita lasqueira Eu falo Pega uma chave de fenda Ela vem com martelo Ah, 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 ah De ação, meu Deus É, mas nós é gostoso Mas você tá vendo? Quando a pessoa quer fazer Tem vontade de passear A gente tem que falar assim Não, vamos fazer Vamos fazer E vamos pra cima Outra coisa As pessoas falam muito De placa solar, né? Eu tô há três dias aqui Ah Não tenho placa solar Ah Tenho geladeira, televisão, lâmpada A minha No meu motor Eu pus um divisor de carga náutica Que o alternador Carrega uma bateria Ele é inteligente Ele desliga e carrega outra Olha só Eu cheguei aqui Faz três dias A geladeira tá ligada A luz tá acendendo A televisão funcionando Normal Caramba, rapaz Agora eu vou pra casa Eu ligo Eu ligo a van Vou subir a serra Ela vai carregando Eu chego lá Em casa com ela Treze ponto oito Tininho de carga de novo Olha, que legal Rapaz, tem que conversar Com meu marido, viu? Puxa vida Parabéns, gente Olha só que maravilha Segue ele lá O pessoal aqui do Canal Amor e Cozinha Gosta também de ver A gente tem um canal de cozinha Que cozinha na estrada Mas também gostamos de ver Que que é o projeto dos amigos Que que os amigos Tão fazendo por aí É bem simplesinho, né? Uma coisa que foi feita assim Sim, vai Eu tenho tudo Rapaz Mas é tudo que você precisa Eu quero Aqui eu tenho ferramenta Paz e passear Eu tenho furadeira Parafusadeira Serra elétrica Eu tenho Eu tenho grampeador Rocama Pra se dar uma reforminha Eu tenho tudo aqui dentro Olha só Deixa eu dar uma geral Aqui nesse carro Olha aí, gente Tá vendo? Carro velho Quer passear? Quer passear de carro Velho, amor Olha aí Olha só Superando Superando limitações Superando limitações Gente Olha aí, gente Aqui atrás é o banheiro Que a gente leva Tem porta-ponte Dá pra tomar banho Tem chuveira Rapaz do céu Olha só, gente Isso chama Força de vontade Amor A natureza A vontade de sair por aí De passear De viver E ver as coisas bonitas Que Deus fez pra nós E gastar pouco dinheiro E gastar pouco dinheiro Muito obrigada Viu, Raul Que isso Deus abençoe você Sucesso pra vocês Obrigada E olha Deus abençoe aí A sua caminhada na estrada A nossa intenção Já até funcionou Que é o quê? As pessoas Eu sempre fui andando Sempre andei Uns 53 anos Eu fiquei cadeirante É mostrar pras pessoas Que não é o fim da vida, não Ah, verdade Não é o fim da vida, não A vida continua você Se adapta a tudo Eu me adapto Tem gente que fala Você tá preso numa cadeira de roda Eu não tô preso na cadeira de roda A sua cadeira de roda me liberta Eu posso ir pra todo lado com ela Tá vendo, amigos? Chegou uma senhora aqui Antes de ontem Duas horas da manhã Ela falou Ah, eu vim aqui pra falar com você Eu tava tão deprimida Tão triste Quando eu vi vocês lá Cadeirantes, surda e tal E ela usa amuleta Eu falei Nossa, eu só uso amuleta Só Aí eu vim também Ela não ia vir Veio por causa da gente É pra inspirar, né? Graças a Deus Muito obrigada Gente, aí Segue Esse menino Repete aí pra nós Motorhome Capabinha Superando limitações Quando eu me acidentei Eu tive um acidente Eu tinha caminhão E eu fui pro hospital O médico falou assim O senhor vai ter que usar fralda O senhor não vai ter movimento Nas pernas E eu falei pra ele Doutor Eu me cago tudo Mas eu não ponho fralda E eu vou vir aqui Andando na próxima consulta Ele olhou pra mim Com cara de desenho Depois eu cheguei lá Eu não tinha movimento Nas pernas Não tinha nada Eu consegui Recuperar os movimentos Através dos neurônios Eu cheguei lá Andando Empurrando a cadeira Eu não ando normal Mas eu consigo fazer alguma coisa O senhor consegue mexer Eu vou aqui nas pernas O meu carro não é adaptado Eu dirijo meu carro normal É um carro normal E basta força de vontade Eu fazia 4 horas por dia De piscina Só Sem se movimentar Só ficar na água Tentando movimentar E aí Deus abençoa Muita oração As pessoas orando Louvado seja Deus E eu hoje eu tô aí Eu não sou uma pessoa Vamos dizer assim Totalmente normal Mas tenho uma vida Totalmente normal Eu lavo Eu cozinho Eu faço comida Eu dirijo meu carro Eu vou pescar Tem lugar que eu vou pescar Que é barranco assim Eu vou de bunda Eu vou de joelho Eu vou arrastando Eu vou de 4 Mas eu vou pescar É isso aí amigo É assim que tem que viver Verdade Deus abençoe você Falou? E você aí que sofreu um acidente Ou que tá com alguma debilidade Algum problema de saúde Bola pra frente cara O que você tem que viver é teu Vive com dignidade Com humildade Isso aí Porque é assim que se vive Falou? Falou Tem pessoas que passam Pela vida da gente Igual o seu Raul Só pra dar testemunho Da bondade de Deus Para com a gente E a gente tem que correr atrás Superar Não desanimar E ir pra frente Que a gente consegue Não é mesmo? Essa aqui é a Kombi Bela Gente Olha aqui Bela e Bela mesmo E aí amigo Tudo bem? Boa dia E o nome de vocês? Eu sou o Maciel Jack da Kombi Bela Eita nós Olha que Kombi Bela Essa é belíssima Olha o charme Dessa Kombinha Que ano que é essa Kombi gente? 2013 Gente Que coisa mais linda Que capricho Olha gente Bens a Deus É muito bom gosto Olha só Que lindo Vocês tem canal também gente? Só Instagram só Kombi Bela Kombi Bela Procura lá no Instagram Gente Olha que coisa linda Esse canal Olha aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Olha Olha Tá com a carinha azul Igual a Judite Olha que coisa mais linda Olha que capricho gente Bens a Deus Muito linda hein gente Vocês estão na estrada Há muito tempo? Há três anos Três anos? Olha gente Galera Vocês que seguem aí O Amor e Cozinhar Dá uma força Pra esse casal aqui também Vai lá No Instagram deles Lá Visita Curte Manda uma mensagem pra eles Fala que veio aqui Do canal Amor e Cozinhar O pessoal merece Aí tá na estrada Se divertindo Com a gente aí Olha que coisa mais linda Valeu galera Obrigado Bom dia Tudo de bom aí Obrigada Beijo Beijo Não deixe ninguém Falar pra você Que você não consegue Não aceite isso Corra atrás Dos seus sonhos Olha gente A gente ganhou Pico pra cá E Alba Tem refrigerante Tem pipoca Não esquece não Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estava muito bom As meninas estavam animadas E a gente caiu lá Teve gente que não dançou Mas ficou olhando Ficou curtindo E desse jeito que a gente se encontra É muito bom Gente de todas as idades De todas as vibes Todos os nichos Muito gostoso A gente está com a galera Está aí curtindo a vida E eu vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo E vocês brigarem comigo Só falando para vocês Que no próximo vídeo Tem uma receita Do Samuel Você é uma figura Gente ele mandou uma receita para mim Fez tanto mistério Olha é uma receita Bem brasileira Gente vocês vão amar Olha Aguardem Muito da hora Beijo no coração De todos vocês Não esquece de deixar Um comentário aí Para mim Por favor Eu vou ficar muito 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 feliz De ver o comentário Aqui no Youtube Beijo no seu coração Deus te abençoe E até a próxima Fui